DJ Val, um toque de amor Quero fazer amor na sua cama Ouvi tua voz dizendo que me ama Te quero dar minha vida, construir uma família Não importa o que teus pais falam de mim Não é uma loucura, muito menos aventura Quero te ter pra sempre junto a mim Tu, já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim? Então, serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Tu, já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim? Então, serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Uh, 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 boa toda DJ Val, pra tocar seu coração Um toque de amor Se prepara, estranca a porta, vou na tua casa O tempo é curto e não pode haver falhas Se o teu pai descobre, ele me mata Quero fazer amor na sua cama Ouvi tua voz dizendo que me ama Não é uma loucura, muito menos aventura Não importa o que teus pais falam de mim Não é uma loucura, muito menos aventura Quero te ter pra sempre junto a mim Uh, 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 já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim? Então, serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Uh, 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 já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim? Uh, 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 serás a mais feliz do mundo Eu te prometo sempre vai ser assim Uh, 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 já sabe o quanto eu te amo Então por que não larga tudo e vem pra mim? Uh, uh, já sabe o quanto eu te amo Uh, uh, já sabe o quanto eu te amo Eu te prometo sempre vai ser assim Uh, 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 já sabe o quanto eu te amo